Estão tão divididos em tantas organizações diferentes e partes sectárias disso, que é até errado. Somos todos filhos de Deus quando nascemos de novo. Isso, vejam. E a verdade é que Deus quer que saibamos disso, que somos seus filhos. Se simplesmente esquecessem, e aqueles que queiram ser de um jeito que sejam, é que vocês sejam irmãos. É só isso. Não. O que causou isso foi separá-los. Separar. Estão vendo? O que? Foi separar, dilacerar-se. Separar os irmãos. Colocar fora e separarem-se. Não, senhor. Não somos separados. Somos um. É isso mesmo. Agora lembrem-se. O templo de Salomão foi talhado em todo o mundo. E eis que vinha uma rocha torcida desta maneira, e uma rocha torcida daquela maneira, e uma talhada desta maneira, e uma talhada daquela maneira. Mas quando foram colocadas juntas, não houve um zumbido de serra, nem um som de martelo. Tudo encaixou direitinho em seu lugar. Deus foi o instrutor disso. Deus tem uma igreja chamada de Assembleias, e uma de A Igreja de Deus, e uma disto e uma daquilo. E, mas quando todas elas se juntarem, será um grande grupo de amor fraternal. E Deus colocará, reunirá aquela igreja, e a levará para o céu. Esse é que é o problema hoje. Um tem um sonho. Um tem uma visão. Um tem uma língua. Um tem uma revelação. Isso deixou o negócio tão atrapalhado e tudo mais. Vocês têm denominações e separaram tudo. Tem que se trazer isso a um fundamento definitivo. E tal é a palavra de Deus. É verdade. Igrejas serão construídas sobre um. Dizem, ó Jesus volta num cavalo branco. Eu sei. Eu ouvi numa visão. Formam uma igreja desse tipo. Ó, aleluia. Ele volta numa nuvem. Formam uma desse tipo. Dividem-nas e separam. E uma chama o outro de poleiro de urubu. Lugar onde piolho se ajunta. E tudo assim. Ora, irmão. Isso serve para mostrar, em primeiro lugar, que seu coração não está certo com Deus. Quando você faz isso. Isso mesmo. Somos irmãos. Precisamos ficar um ao lado do outro. Precisamos um do outro. As pessoas se levantam e dizem, Oh, eu creio em Pentecostes. Quando tinham o grande derramamento. E coisas assim. E pintam um fogo. Um homem com frio não pode ser aquecido por um fogo pintado. Fogo pintado não aquece. É isso o que eram. O que é hoje. E ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isso é fogo pintado. Algum indivíduo morrendo de frio, dizemos. Veja aquele grande fogo que fizeram. Ora, isso não aquece a pessoa. O que fizeram no Pentecostes. O que tinham no testamento inicial. Temos hoje. E logo que Deus possa endireitar a coisa. E a juntar a igreja. O arrebatamento virá. Mas nem conseguimos fé para a cura divina. Muito menos para o arrebatamento. Porque estamos todos desorientados. Um desta maneira e um daquela maneira. E o doutor fulano de tal disse que aquilo é isto. Bem, meu pregador disse que ele era isto. Oh, trajam-se bem, que coisa. E cultos, o tanto quanto possam ser. Eruditos, folhidos. Mas mesmo assim, o diabo. Mas tem gente que nasceu de novo. Que se encontra aí. E nós, as pessoas religiosas. Temos muitos imitadores. Em ambos os lados. Eu disse, como vocês pregadores. Conhecem pouco. Eu disse, em vez de batizarem o corpo. Vocês precisam da mente ser batizadas. Isso mesmo. Vocês não param para pensar nas coisas. Vocês não procuram considerar isso. Eles não pararam para tentar entender. Para ver que era o Filho de Deus. Não eram suficientemente espirituais. Para saberem disso. É isso. Eles leram a coisa por cima. Claro, era para Jesus entrar em Jerusalém. Montado num jumento e assim por diante. Mas eles estavam olhando para a segunda vida. E é a mesma coisa hoje. Estão olhando por cima da coisa verdadeira. Aleluia! Isso mesmo. Eu sei que Deus está aqui esta tarde. E sei que estou tomando muito o seu tempo. Mas você tem que ver isso, amigo. Se eu nunca mais o ver. Você tem que saber o que são demônios. Você tem que saber o que é a verdade. E o que é erro. E são tão parecidos. Tem que se separar a coisa. Agora lembre-se. Isso não estará lá longe. Algo bem distante deste lado. Como os fariseus. Ou algo bem distante daquele lado. Está bem aqui na porta. Bem perto. Observe isso. Agora, estas pessoas neste canal. São influenciadas por dois lados diferentes. Agora, aqui em cima, estes cristãos. São influenciados do alto. Esta é uma parábola. Aqui em cima, está um outro espírito. O Espírito Santo. O Espírito de um homem. Cristo Jesus. O Espírito Santo. O Espírito Santo influencia a igreja dele. Neste estado dos mortais. O diabo, por estes espíritos. Influencia o homem. Agora veja. A seguir são os anjos. A seguir é Deus. Agora, todo mortal aqui. É influenciado por um destes mundos. Você está vendo o que quero dizer? E estes aqui são influenciados. E nasceram de novo pelo Espírito de Deus. E o diabo tem seus profetas. E Deus tem os seus. Está vendo o que quero dizer? É influência. É lá vamos nós. Pare para separar isso. Amém! Aleluia! Sinto-me meio religioso agora. E não me tome como fanático se eu fizer. Eu sei. Eu sei onde estou. Não estou entusiasmado. Isso mesmo. Aqui está a verdade. A palavra de Deus. Não me importa que tipo de sonho você teve. Ou que tipo de profecia você entregou. Se não for a palavra de Deus, está errada. E não confere com essa palavra. Isso deixou o negócio tão atrapalhado e tudo mais. Vocês têm denominações. Se separaram tudo. Tem que se trazer isso a um fundamento definitivo. E tal é a palavra de Deus. É verdade. Que servem a palavra de Deus! Legenda Adriana Zanotto